Olha a vida de Lula, não tá fácil não, gente, não tá fácil não, até em eventos, né, que ele vai pra dar o discurso dele, até os companheiros estão cobrando. Cara, é incrível como a popularidade do cara não muda, é tá sempre pra baixo e é sempre cobrado. Segura aí, 10 de março de 2023, gente, vamos pros comentários, tem vídeo. Ah, deixa eu ver aqui, Conceição Trindade, é verdade, temos que trabalhar, comentou ela no vídeo, em evento conservador, Bolsonaro fala sobre invasões do MST Armas e Liberdade. Obrigado, querido, pelo comentário. Olha só, gente, a matéria, povo interrompe discurso de Lula, grita cobrando picanha e irrita petista. Lula, gente, Lula foi cobrado, ele foi falar os negócios lá das casas, né, e tal, e tudo, e de repente ele falou uma história de uma churrasqueira lá, e não deu outra, picanha, picanha, toma aí. Você vê que ele vai falar, mas não vai, não vai, e depois vai, enfim. Vamos pra matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sino das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe o seu like. Na descrição do vídeo tem Chave Pix, seja um patrocinador do nosso canal. As nossas lives todos os sábados às 21 horas, e aqui o seu comentário ganha voz, vem pra cá, você vai participar junto comigo da live. No final da descrição, vai encontrar o link de convite para o grupo no Telegram, onde você vai receber todas as matérias em primeira mão. Bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT passou... Ó, cadê? Deixa eu ver aqui, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT foi pressionado durante a cerimônia da entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Rondonópolis MT. Lembrando, gente, que essas casas foram do governo Bolsonaro, viu? Foram concluídas no governo Bolsonaro. A plateia começou a gritar, palavra picanha. Ih, menino... Por que será, né? Lula é cobrado da promessa da picanha e diz que vai levar um tempo para consertar o país. Ou seja, a picanha não vem tão cedo mesmo. Bom, vamos colocar em tela inteira. Cadê a tela inteira aqui? Para nós botar para vocês aqui, tela inteirinha. Em tela inteirinha. Cadê a tela inteirinha aqui? Não, 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 não. Aqui. Aqui, gente. Produzir aqui. Vamos lá, vamos botar em tela inteira para vocês verem. E aí é porque nós temos que ver essas coisas. É porque nós temos que mostrar o povo, né? Cobrando. Lulita, Lulita. Uhul. Vamos lá. Vocês viram que ele deu uma... Vocês viram que ele deu uma... Uma engasgada ali, né? Pô, menino. Silêncio aí, você. Silêncio aí, deixa de falar. Só quem fala aqui é eu. Coisa chata. Antes era um outro celular. Agora não. Agora é televisão. Até a televisão quer falar aqui também, eu, hein? Bom, tá aí, gente. Lula é cobrado da picanha no meio de evento. Isso aqui, gente. Se você pegar o vídeo completo, né? Eu assisti o vídeo do discurso tudo. Você vai prestar atenção que ele começa a falar nas casas. E aí ele fala que vai botar uma churrasqueira. Na hora que ele fala da churrasqueira nas casas... Ah, menina, a chibata come. Picanha para tudo quanto é lado no lombo do menino. Só tome-lhe picanha para lá. Tome-lhe picanha para cá. Pense na picanha... Na cobrança de picanha. Não ia dar certo o que eu ia falar, não ia dar certo, não. Porque a palavra não ia cair muito bem. Apesar de ser correta, mas não cairia muito bem, não. Mas pense na cobrança dessa carne. O povo queria picanha de qualquer jeito de Lula, né? Ele foi cobrado. Eu acho que é bem capaz dele desistir dessa ideia de colocar churrasqueira nas casas depois dessa, gente. Eu acho que é bem capaz dele desistir. E só lembrando, esse evento que ele foi lá era um evento do governo Bolsonaro. Isso mostra claramente que o governo Lula mentiu. Porque veja que interessante. O cara vai fazer uma entrega de casas e entrega casas que ele disse que o governo anterior tinha parado de fazê-las. No entanto, ele estava entregando essas casas. Que era do governo anterior. Comentário, gente. Vambora. Gerson Cordeiro, os amigos do Lula Picanheiros. Abrem as celas de 2023. Comentou ele aqui. José Rainha, líder do Sem Terra, preso por extorsão de produtores rurais para não invadir fazenda. Tá aí, valeu, meu amigo Gerson Cordeiro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Em fim de carreira, Diogo Mainardi anuncia que vai abandonar a redação do Antagonista e da Cruzoé. Fábio Sudo colocou aqui. O título tem erro de português. Ih, tem mesmo. Em fim de carreira, Diogo Mainardi... Ah, tem mesmo. Tá certo aqui. Ih, rapaz, tem mesmo. Anuncia que vai abandonar a redação do Antagonista e da Cruzoé. Menino do céu, tá errado mesmo. Mas como já faz tempo, deixa lá, né? Mas obrigado pelo aviso, meu amigo. Realmente, tá lá errado mesmo. Menino do céu. Rapaz, que coisa... Passou. Algumas coisas passam. O mal, gente, da gente fazer editar pelo celular muitas vezes, depois jogar pro computador, é que às vezes o corretor ortográfico ali dá uma coisinha e a gente acaba se passando na... Mas enfim, obrigado, meu amigo. Terezinha Pereira, deixa eu ver o que ela comentou. Quando o Dilma fala de churrasqueira, tá zombando do povo. Eita, parece que os comentários caíram certinho pra esse vídeo que a gente acabou de postar. Em evento conservador, Bolsonaro fala sobre invasões do MST Armas e Liberdades. Eu comentei, fiz um comentário sobre isso. Ela comentou em cima desse comentário que eu fiz lá nesse vídeo aqui. Bom, tá aí, gente. O povo cobrou picanha do... Não, vou dizer não. Enfim, Lula prometeu e não cumpriu. Fui.